E quais são estes comprimidos? E aqui estão os dois. Lembra que eu falei que o Clomid e o Indux eram a mesma coisa? O Letrozol é um outro hormônio, mas os dois como funcionam? Os dois aumentam seu próprio FSH. O Clomid, o que ele faz? Ele aumenta seu próprio FSH. Isto quer dizer que as injeções são o FSH de fora. Os comprimidos fazem que o próprio FSH aumente. Então, o comprimido é um hormônio que vai lá no meu folículo? Não. Ele fala para o meu cérebro, olha, aqui não tem folículos, pode aumentar. E é aí onde está a grande diferença entre as injeções e os comprimidos. As injeções, relembrando o slide anterior, as injeções são aquele hormônio folículo estimulante que ele entra de fora. Então, eu tenho o meu natural e eu estou pondo hormônios de fora. Eu estou tomando ou aplicando hormônios. Quando eu utilizo Clomid ou Letrozol, eu não estou utilizando hormônios. Eu estou utilizando um medicamento, uma molécula que vai lá no nosso cérebro e diz, olha, você não tem folículos, por mais que você tiver. Ele engana o nosso cérebro e diz, você não tem folículos e aumenta teu FSH, teu hormônio folículo estimulante natural e estimula mais. Então, é aqui uma clave muito importante, ou seja, o ponto-chave da diferença entre folículos, hormônio folículo estimulante exógeno ou injetável, ou seja, as injeções e os comprimidos. E essa é uma grande, grande diferença. Aplausos Legenda Adriana Zanotto